Vem aí ela, Melri Ferreira! Solta aí, Marcião! Ai que festa maravilhosa Vamos todos pra raial Festejar Santo Antônio São Pedro e São João Que hoje é dia de soltar rojão São lindas brincadeiras Pular fogueira Fazer adivinhação Tem comida gostosa Tem canjica, tem pamonha Mingau de milho e purau Quentão e pipoca de motão Tem quadrilha, dança do coco E arrasta pé E muita animação A mais bela brincadeira É o bumbaboi Que é a alegria da festa de São João Então vamos soltar fogos Solta fogos de montão Que hoje é dia de São João Que hoje é dia de São João Que hoje é dia de São João Ai que festa maravilhosa Ai que festa maravilhosa Vamos todos pra raial Festejar Santo Antônio São Pedro e São João 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 São lindas brincadeiras Pular fogueira Fazer adivinhação Tem comida gostosa Tem comida gostosa Tem canjica, tem pamonha Mingau de milho e purau Quentão e pipoca de motão Tem quadrilha, dança do coco E arrasta pé E muita animação A mais bela brincadeira É o bumbaboi Que é a alegria da festa de São João Então vamos soltar fogos Solta fogos de montão Que hoje é dia de São João E hoje é dia de São João E hoje é dia de São João A menina nevada do interior Nunca levou carreira de dois Também sou a menina do interior Também já levei carreira de dois Menina vai buscar água Boita com dentro Menina mexendo Bicho enfurece Parra pra cima Minha rima com medo Vai na carreira O forte quebrou E a água ficou Subiu a rampa Sem me arrumar Desci a ladeira Sem escorregar Com medo do gol Com medo do gol Adeus poderoso Outro atalho Escapei do gol Caiu na bala Cheguei em casa Com a roupa arrastada Especiei de espinho Da minha mãezinha Que me abraçou E me deu carinho A menina nevada do interior Que nunca levou carreira de dois Também sou a menina do interior Também já levei carreira de dois Menina vai buscar água Boita com dentro Menina mexendo Bicho enfurece Parte pra cima Música Música Sai na carreira Quebrou E a água ficou O meu barranco Sem me arranhar Desci a ladeira Sem escoegar Com medo do gol Com medo do gol Adeus poderoso, pois foi um apalho, escapei do boi Eu caí na bala, cheguei em casa, com a roupa rasgada Despechei de espinhos, da minha mãezinha Me abraçou e me deu carinho Qual menina levada do interior, que nunca levou carreira de boi? Também sou menina do interior, também já levei carreira de boi Também sou menina do interior, também já levei carreira de boi Qual menina levada do interior, que nunca levou carreira de boi? Carreira de boi 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 Mary Ferreira Quem gostou, hein, gente? Valeu Parece mesmo, você gostou mesmo, né? Tudo bem? Tudo bem Fala aqui no microfone Tudo bem Esse CD é o primeiro CD seu? É esse aqui, olha Não Agora sim, né? Legal Tem o outro que eu vou pegar aqui, não tá as músicas aí Já tá pronto ou outro ainda não? Vai lançar aqui também ou não? Se Deus quiser Vai lançar aqui com a gente Deixa a Lúcia falar aqui Você gostou Lúcia? Pode falar 100% Eu queria te perguntar Por que Santo Antônio? Porque é os 3 meses do mês de junho Exatamente Ele é o primeiro Já 13 Sim, claro Não é porque eu conheço uma canção Eu me lembro quando você começou a cantar Eu me lembrei Pode falar Lúcia Eu lembrei que o meu pai quando eu tinha 7 para 8 anos O meu pai se juntava com o meu tio e eles cantavam O mês de junho é o mês de matrimônio Santo Antônio não promete para faltar Casa rica e casa pobre Eu sei que ele descobre com quem é que eu vou casar Está vendo Mari? Eu não sabia É uma letra, é uma música que eu não sei de quem é a autoria Provavelmente o João Viola que está por aí deve saber É uma letra muito antiga e muito bonita Por sinal, a única coisa que eu me recordo é esse título Sim Como é que é? O mês de junho é o mês de matrimônio Meu Santo Antônio não promete para faltar Casa rica e casa pobre Quero ver se ele descobre com quem é que eu vou casar Olha, cadê as palmas? Olha só Bom demais, hein? Legal O rosto de você me faz pensar que estou olhando a Célia Cruz É Cuba Ah, que chique Você nos recorda Sim Ele fez esse comentário Sim E você nos recordou a nossa grande Célia Cruz Oh, negrita, negrita, negrita É A tumbada, a tumbada, a negra tumbada de Célia Cruz Que é um vídeo muito bonito Se você assistir no YouTube Você nos recorda a nossa querida Célia Cruz Que é uma cantora cubana Eu não sei qual a letra que o nosso autor Joi Barili se lembra Mas eu me recordo muito a tumbada, a negrita tumbada Legal Célia Cruz Você deveria fazer umas imitações à Célia Cruz Você se parece muito com ela Parabéns Obrigada Que bom, né? Legal, legal Pesquisa Vou pesquisar sim, com certeza Obrigada, viu? Faz uma pesquisa lá Se você parece Aproveita a oportunidade, né? Ah, bom Não é verdade? Sim Tudo de bom para você, viu? Obrigada Saudade A gente gosta muito de você lá, né? Eu sei Eu não esqueci Vou voltar É que eu estou O tempo está curtinho Mas eu chego, tá? Tá bom Legal Vamos cantar mais uma, então? Está na agulha aí ou não? Canta mais uma Vamos lá Enquanto seres humanos Causam desarmonia Passados e outros bichos Dão lição de vida Num dia de sol escaldante Eu quase pisei um pássaro na calçada Penhei em minhas mãos Vi que era um beija-flor Tamanha preocupação Quando vi que agonizava Com um pouco de água Coloquei o seu pico Fiquei tão emocionada Quando vi seus olhos abrirem Então lhe dei carinho Em toda atenção Ele logo reagiu Se envolvia em minhas mãos Travorei um lugar seguro Onde pudesse soltá-lo Mas quando eu abrir as mãos Voou pro galho bem alto E piava em minha direção Parecia agradecer Por lhe dar atenção Então agradecer Obrigado meu senhor Pela oportunidade De ajudar um beija-flor Obrigado meu senhor Pela chance De praticar o amor Lá-lá-lá-lá-lá Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Melri Ferreira. Obrigado, obrigado. Obrigado, Melri. O seu contato é esse aqui? É. 982603138. 3138. 9-8-2-2-6-0-3-1-3-1-3-1-3-8-3-1-3-8-3-1-3-8. Está aí e está com a gente também aí. Pode estar passando aqui na telinha, pode ligar para nós também. Está bom? Quem gostou pode aplaudir. Melri Ferreira. Obrigado, Melri.